A CIDADE NO BRASIL O Mundial da ISA no Japão abriu as disputas para as vagas olímpicas, atraindo nomes de peso. É, Carol, ninguém quer ficar de fora dessa festa. E entre a mulherada, a galera da WSL ditou o ritmo. Sally Fitzgibbon sobrou na turma e foi a grande vencedora da edição 2018 do ISA World Surfing Games, realizado na praia de Tahara, no Japão. A australiana, uma das protagonistas do CT feminino nos últimos anos, confirmou seu favoritismo, levando à final com um somatório impressionante. 18,64 pontos. E nem mesmo Paige Harrowby e Bianca Biltendag, habituéis da divisão de elite, foram páreo para a australiana, que larga na frente por uma das vagas do seu país nos Jogos Olímpicos. O novo circuito de longboard surgiu e está fazendo o maior sucesso entre a galera dos pranchões. É o Relic Longboard World Tour. E se tem disputa na água, tem brazuca arrebentando. Coé Calmão, mais uma vez, deu show! Contando com os principais nomes da modalidade e totalmente destinada ao estilo mais clássico do surf, o Relic Longboard World Tour chama cada vez mais a atenção de competidores e aficionados pelos pranchões. Em 2018, o circuito já contou com duas etapas, sendo a primeira realizada em Malibu e a segunda em Trastos. E a praia do sul da Califórnia proporcionou ondas de altíssima qualidade, que deixaram todos os participantes amarradões. No feminino, Coé Calmão, mais uma vez, fez bonito e chegou até a final, depois de deixar pelo caminho a ex-campeã mundial Rachel Chilly e também a atual Ronaldua Bloomfield. O Neutrox Weekend está de volta aqui nas areias da Barra da Tijuca, com disputas em três categorias, pranchinha, pranchão e suco. E pra quem não se lembra, o ano passado o resultado surpreendeu muita gente. E você, se lembra? O Neutrox Weekend de 2017 entrou no calendário da divisão de acesso em grande estilo. O evento exclusivo das categorias femininas trouxe um brilho a muito buscado pelas nossas surfistas e que estavam mais do que merecendo. Na água, as disputas tinham nomes do presente e futuro, mostrando que existe sim muito talento no surf das meninas por aqui. A favorita Silvana Lima vinha tranquila até a final e mantinha a disputa sob controle, até que Camila Cássia, local de Ubatuba, descolou uma onda salvadora e virou nos instantes finais pra cima da nossa representante do CT. Será que esse ano tem revanche? Ué, quais são as suas expectativas? Ah, eu espero que tenhamos ótimas condições de ondas pra todo mundo ter a oportunidade de dar o seu melhor e mostrar o que vem treinando. Tá um dia lindo, então a gente tá esperando muita gente pra vir à praia, pra exigir o evento. Vai ser show de surf dentro d'água, muita atividade fora d'água. O Surfland vai ficando por aqui, mas ainda tem muita ação e emoção rolando no Neutrox Weekend, hoje e amanhã. Então me espanta a preguiça e vem pra cá. E na semana que vem, já entramos na contagem regressiva do CT da França. Está chegando a hora! Até! Neutrox, a receita de uma hidratação poderosa.